Foto das fotos? Senta todas mais pra cá. Tira foto dele também, Pé. Continuidade. É guerra. É guerra aqui. Quem tirou as fotos? Tá revidado. Nossa, também faz amor. Essa linda, gente. Ai, essa maravilhosa. Olha o homem da luz aí, ó. Isso aqui é câmera. É quase um fósforo. Cadê que você não vê a imagem? Vejo depois em HD, cabeça. Só que na televisão ou no computador. Mas aí vocês gravam no escuro. Cheio de que? Isso não é só de forma. Nossa, diretor. Você botar aqui assim, ó. E pega, sabe que pega? Apenas o rosto inteiro é longe. Uma brilha. Se você for dentro, depois. Se você for longe, você não enxerga. O que é isso? 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 Não sei, o que é isso. É точно, eu não sei. Aqui. Não sei, não sei, não sei. enfantオ gente aqui, conheço o processinho Não sei, não sei. Não sei, não sei. Ei, desempenho. Olha aí, gente, geral. Jura eu o bala. Aomen e ela ir ao computador, vai. Eita só vocês o recado aí. Que legal, olha e a gente. Não sei. Beijo, 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 pronto. Eu sou aqui, dou um beijinho nela e vai pra fora. Oi Dani, Dani, Dani. Oi Dani, filho, a gente pode conversar um pouco? Será que a gente pode conversar um pouco? Carol? Vai Dani, ouve o que seu pai tem pra dizer. Tá bom, eu vou. Vai, vai lá. Aí, vamos, sai. Ah, vamos pro quadro, vou lá. Ah, então vai, vamos lá pro pátio. Aí, Júnior, chegou aqui perto da Carol e falou, eu vou pintar até esse cara sair daqui. Tá gravando, já, não aperta em nada. Ah, não aperta em nada, não aperta em nada. Você apertou? Você apertou o olho? Eu acho que deu a apertadinho. E depois eu aperto de novo? Não, beleza. Eu peguei pra pinta assim, acho que não tava filmando. É, não tem problema. Você vai vim pra ele. Vou, vou, acho que vou deixar aqui, ó. E aí Vai sair, né Bruno? Vai sair Tá, não, beleza Ó, vamos tirar a caminha aí Se não for, vem pra cá Aí, aí Se você não tem essa Se não for, vem pra cá Se não for Ó, vamos cortar aqui na hora que ele for lá, vamos lá Você pode ir lá Você pode ir lá Você leva ele daqui Precisa lá, leva lá E aí Péssimo 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 Quer que eu fique com o seu papilhote, quer que eu vou dar tudo bem, tá, silêncio, hein, Sayan? Bom, gente, a conversa tá ótima, mas, ai, meu Deus, eu preciso voltar a trabalhar, vai? Eu queria, viu, mas não vai dar, eu prometo que eu volto pra ver todas vocês, tá bom? Tchau. Tudo bem? Eu posso falar com o outro minutinho? Eu não entendo que você vai demorar. Eu não entendo que você vai demorar. Silêncio. Atenção. Atenção. VT rodando, silêncio. Ação. Bom, gente, a conversa tá ótima, mas eu preciso voltar ao trabalho. Tchau, meninas, olha, eu prometo que eu volto, tá? Eu prometo que eu volto pra ficar com vocês. Beijo. Tchau, lindas. Tchau. 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 Dani, Dani, tudo bem? Eu posso conversar com você há um minuto. Eu prometo que não vai demorar. Dani, tá lá. Porra, o que o seu pai tem pra dizer? Tá bom. Tá bom. sondern não aqui Não Desculpa! 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 Só olhando para ele... Atenção! O que ta carinha triste? Atenção, ação. Você ficou bravo, atenção, deixa a mãozinha lá, aí no ação você pode tirar, Brunaí. Atenção, ação. Vou sentir falta de você, ação. Não. É. Voo. Vai, Dê. Pode ser da dela, do voo. Voo, tá, Timberland? Vai daí em diante. Atenção, ação. Voo. 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 Voo.